Na manhã de hoje nós estamos aqui na CE253 para mostrar uma situação ruim, uma situação complicada que aconteceu aqui na manhã de hoje. Um acidente de trânsito envolvendo um veículo, esse veículo vermelho que o Edney está mostrando para vocês, um carro e também uma moto, certo? Na ocasião, este carro e essa moto acabaram colidindo, certo? Na moto, infelizmente com duas vítimas fatais, se tratava do Francisco Santos Oliveira Neto, de 31 anos, e também o Francisco Eutácio, de 40 anos. Os dois trabalhavam na empresa Vuca Braz, no terceiro turno, e estavam retornando para suas casas, né? O Francisco Santos Oliveira Neto, de 31 anos, e o Francisco Eutácio, de 40 anos. Você confere aí nas imagens as duas vítimas desse acidente que ocorreu aqui na CE253, que interliga os municípios de Pacajus até a cidade de Cascavel. O fato que chama a atenção da gente é que no veículo vermelho, no carro, se tratavam, os ocupantes, de três policiais que estavam indo trabalhar. Três policiais militares, a gente não sabe de fato aonde eles trabalhavam, se era no município de Cascavel, mas estavam passando por aqui, indo para o seu trabalho, né? Ou seja, os policiais que vinham no veículo, estavam indo para o trabalho, e os dois ocupantes da moto, que infelizmente vieram a falecer, estavam retornando para casa. Essa fatalidade ocorreu aqui hoje, na manhã de hoje, certo? Repito, os três policiais estavam indo trabalhar, eram os ocupantes do veículo, e os dois ocupantes da moto, que infelizmente vieram a falecer, estavam retornando para a sua casa. Agora, neste momento, você confere aí nas imagens do Ednei, o momento em que alguns populares retiram a moto, que ficou completamente destruída, com impacto, abatida, né? No veículo, no carro. E infelizmente, esse acidente, essa fatalidade, veio ocorrer na manhã de hoje, certo? O Ednei está mostrando aí para vocês, como é que está a situação nesse momento, mas você confere aí também, vídeos, de como é que ficou aqui, de como é que estava o local aqui, instantes, após a colisão, após esse acidente. O Ednei está mostrando um acidente. Então, pessoal, na manhã de hoje, infelizmente, nós viemos aqui na CE 253, nas proximidades do Corralinho, aqui ainda na cidade de Pacajus, mostrar para vocês esse acidente que ocorreu envolvendo dois veículos, um carro e uma moto. Se trata aí de uma colisão que ocorreu aqui na manhã de hoje, com duas vítimas fatais. O Francisco Santos Oliveira Neto, de 31 anos, e também o Francisco Eutácio, de 40 anos, as duas vítimas estavam retornando aí, após mais um dia de trabalho. Colidiram, acabaram colidindo, né? Com esse veículo vermelho que o Ednei está mostrando aí para vocês, que ficou a parte frontal danificada devido ao impacto, devido à batida. E esse veículo era ocupado aí por três policiais militares que estavam indo ao trabalho. Então, com imagens de Ednei Oliveira, eu sou o Pedro Estevam, para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho